E aí galera, Peretiano na área! E antes de começar o vídeo, né? Pra você entender o que tá acontecendo aqui Você veja esse vídeo Eu sempre é o REC Aqui, no qual eu comprei uma câmera, né? E hoje é uma coisa Tipo fazer um upgrade da câmera, né? O pessoal que segue A nossa comunidade no WhatsApp Sabe que eu comecei com o hobby Quer dizer, é o hobby, né? De fotografia, né? E ultimamente eu tô assim meio apaixonado por astrofotografia Ou seja, tirar a foto Dos astros celestes, quer dizer, do céu, né? Eu experimentei algumas vezes Mas pesquisando bastante É bom ter uma lente, né? Então foi isso que eu comprei hoje Eu gostaria de fazer um unboxing, né? Então sem maiores delongas Hoje tem meu assistente Esmael, vem cá, Esmael Dá oi, dá oi Me passa a lente, por favor Lente, lente Vou fazer um unboxing, né? Ah, nem falei o nome do produto O produto hoje é uma lente da Rokinon de 14mm É uma lente grande-angular Que é boa pra tirar foto de paisagem, né? E do espaço também, né? Então tá aqui, né? Dá o estilete, por favor Obrigado Acho que já tá meio aberto Que os caras olharam na alfândega, né? TSSsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom então aqui ó também aqui ó é uma lente da rock não também aqui 14 meninos e ela começa a abertura de 2.8 é bom que ela tem mais ângulo não dá para pegar o espaço melhor né o detalhe que eu peguei a usada né mas acho que vão ver se está com marcas de uso mas está bonita vamos ver né vamos abrir aqui ok ok o que eu quero que eu só quero que eu só é aquele meu lado fica fica aqui ó ok não né isso aqui isso aqui é o sacolinha de botar dente né que tem mais é só isso né não tem nada não tem nada não tem nada de instrução né deixa aqui pra proteger a gente deixa aqui deixa aqui por favor né tem mais nada não é manual, pega o manual, manual pronto, mostra o manual, mostra lá, manual, aqui ó, mostra aqui, aqui ó, pronto, é manual da lente né dá a câmera pro papai por favor, dá a câmera, obrigado, meu kit de câmera aqui, desde a última vez a câmera ficou um tempo sem uma bolsa e com essa bolsa aqui pra botar a câmera, mostra pra vocês como que fica né então aqui eu botei, desdividi a câmera, ela fica aqui do lado né, sem a lente, e aqui eu botei a primeira lente que eu comprei né, a 18.55 tá aqui né, aí eu botei um carregador né, umas baterias, cadê, então tá, o kit pra, o fotógrafo tá pronta né, uma flanelinha pra limpar a lente, peraí mas vem, peraí, obrigado né, tá aqui né, então deixa eu pegar a câmera aqui né a câmera que eu já preparei pra botar a lente né, deixa eu botar a lente, deixa eu preparar aqui ó a lente aqui gente uou, é que é o que não né, acho que essa aqui é a, uou, ó a lente aí, uhuuu né, agora vamos preparar aqui então, bota ele dentro, bota, bota, guarda ali, guarda ali, bota ali, eu vou botar a lente, como é que bota lá isso aqui é a, tampa da lente, pronto, bota aqui também ali agora vamos botar essa lente aqui né, vê como é que fica e aí o cachorro o pesado somente o manual não tem que ajustar o foco o foco e sem foco o legal a câmera o ataque a gente está já com a lente nova né só tirar foto do espaço né se na foto do caminamento é bonita então é isso aí gente é lente nova né olha como é que ele é bonita que o lente da rock não né agora é só sair para a rua e tirar umas fotos do espaço né ver se aprende a usá-la bem né e como for tirando umas fotos mostra vocês tá então isso aí o boxe né agora o vício das lentes né novo mundo aqui no mundo de aprendizado tô curtindo muito processo aqui então isso aí um vídeo em simples o boxe da lente rock não de 14 minutos obrigado por ter assistido é obrigado aqui para o assistente de maior sempre ajudando um tchau dá tchau aí daniel é o daniel é o cameramen né então obrigado por ter assistido né até o próximo vídeo tchau tchau